Olá pessoal, tudo bom com vocês? Meu nome é Leandro Vieira, você está no canal Cartões de Crédito, Alta Renda e hoje eu quero falar com vocês sobre Nubank, 50 reais, a saga continua! É sobre esse assunto que iremos tratar aqui no canal hoje. Gente, a minha caixa de e-mail vai explodir. De tantos e-mails que eu venho recebendo referente ao Nubank, 50 reais. Toma aqui seus 50 reais. Toma aqui seus 50 reais. E aí começou a chegar muitos e-mails, mensagem no nosso canal do YouTube, o pessoal comentando desses 50 reais, pessoas que ficaram dois anos, três anos tentando pedir o cartão, quando foi agora conseguir o cartão e de repente pede para ajustar o limite e o limite é este que vocês estão vendo na tela do vídeo. Não é um, não é dois, não é três. São muitos casos aqui no canal. Não sabemos ao certo quantos milhões desses clientes com 50 reais estão sendo aprovados, mas uma coisa é certa, todo dia no canal, todos os dias no canal, eu recebo e-mails e mensagens no nosso canal do YouTube referente a este limite. O que parece é que está chegando no final do ano, o Nubank quer atingir certa quantidade de milhões de clientes na sua base, porque o Nubank, vocês sabem, gosta de aparecer bastante em mídia, em canais, em revistas, podem ver aí o Exame, a Folha, eles aparecem muito nessas revistas, adoram. E aí parece, é uma percepção aqui nossa, que eles estão liberando aí clientes a revelia ao limite de 50 reais, a simplesmente bater meta. Não tem uma explicação lógica de uma instituição financeira para aprovar para os seus clientes 50 reais num cartão desse. É uma coisa assim, uma pessoa pedir um cartão de crédito e você me dar 50 reais é uma vergonha. Eu não me conformo. E eu tenho certeza que quem está recebendo esse cartão com 50 reais está inconformado. E principalmente esses clientes que eu estou usando a tela do vídeo, também estão inconformados com isso. Estes que eu estou mostrando, vem tentando pedir limites para o Nubank e é negado. Alguns casos aqui no canal, como eu já falei aqui em uns vídeos na live, os limites já estão há algum tempo a 50 reais, mais de 6 meses, mais de 1 ano, mais de 2 anos e não sobe. Esse é o problema. Porque a pessoa está movimentando a conta do Nubank, está pagando a fatura toda e o limite não vai mais que 50 reais. Porém, para deixar vocês um pouco mais felizes, temos casos aqui no canal também de pessoas que têm o limite de 50 reais e o limite subiu para 300 reais, 400 reais. Também eu recebi este e-mail. De pessoas que têm o limite de 50 reais também subiu para 300, 400 reais. No entanto, é o que parece que neste final de ano, como eu já falei para vocês, está aparecendo que eles querem atingir meta aprovando muitas pessoas com 50 reais e depois sim ir analisando se vai ou não aprovar o crédito. Mas, já conversei com bastante pessoas no canal, teremos entrevista de outros que têm o cartão Nubank e eu fiz a pergunta, se você recebeu um cartão com 50 reais, o que você faria? Alguns falam, eu devolvo o cartão com o limite de volta. Outros falam, eu picoto o cartão. Outros falam, eu quebro o cartão. Outros, cada um tem a sua forma de agir referente a este limite. Eu, simplesmente, nunca tinha visto, em toda a minha história financeira, uma instituição financeira aprovar tantos limites de 50 reais. Recentemente, o Banco BMG começou a fazer isso também com os limites de 50 reais. Colocamos o vídeo no ar e, de repente, os limites começaram a mudar de 50 para 1.000, para 1.200, para 1.300. Uma grande quantidade de pessoas tiveram seu limite alterado dos 50 para 1.000 e por aí vai. No caso, no BMG. No Nubank, a gente continua recebendo essas reclamações do pessoal aí de tantos limites de 50 reais. Eu espero, então, que o Nubank reveja isso daí e que esse pessoal que tem o cartão Nubank e que vem aí pleiteando maiores limites que passem por uma análise de crédito e que o Nubank, então, faça essa alteração porque não tem condição. Com 50 reais hoje, se você for usar no supermercado, você sai de lá com a cesta, com a sacola vazia. Se isso é a intenção do Nubank, dá 50 reais para a pessoa não usar. Só para você ter uma ideia, aqui em São Paulo, uma balada Vila Coutrin custa mais de 70 reais a entrada. Portanto, você não conseguiria entrar com esse cartão aqui em uma balada aqui em São Paulo, né? Se você for num bar tomar 5 cervejas, você não paga também a cerveja que custa 12 reais e 14 reais uma cerveja. Então, é 50 reais, praticamente não vai dar para fazer nada, literalmente. Ter um cartão disputadíssimo como é o Nubank, Gold e Platinum, com 50 reais, aí não vale a pena, né? Segurar um cartão desse. Primeiro, se você for fazer um programa Heroids do Nubank, você vai pagar aí 190 reais o programa Heroids, né? Se você não fizer o programa, você vai ter aí o cartão isento de anuidade. Mas, se você quisesse, por exemplo, fazer o programa Nubank Heroids, com esses 50 reais você não conseguiria pagar o programa, né? Porque é 190, só tem 50 reais, né? Então, você não pagaria o programa à vista, né? Você tem que pagar parcelado. Então, em 12 vezes, para conseguir adquirir o programa. Então, a gente espera que o Nubank, ele reveja esses limites este ano, 2020 chegando aí agora, que a galera aí começa então a ter uma nova visão desses clientes que estão sendo aprovados com 50 reais. Que, ao meu ver, não deveria ser aprovado. Por quê? É muito pouco. Pelo menos 100, né? Pelo menos 100 reais, aí já é um outro norte. Mas 50 reais, não dá. Aí não dá. Eu espero que com esse vídeo o Nubank consiga aí dar uma reagida nesses limites da galera do canal, principalmente. Tá certo? Gente, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Vamos para os abraços, então. Abraço de hoje, meu amigo Oswaldo Santos, Salvador Bahia, Leonardo de Campinas, Suzana Sibeli, Curitiba, Paraná, um grande abraço. A Laor, Boa Vista, Roraima, um grande abraço. Dima Souza, um grande abraço também. Jefferson Cesar dos Santos, um grande abraço. Romero Arruda, Guarujá, São Paulo, um grande abraço. Ele conseguiu virar Elite Select, hein? Um grande abraço, meu rei. Gente, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Até o próximo. Fique com Deus.